Como é que anda a CPI dos Fios, hein? Afinal de contas, essa tarifa zero sai ou não sai? E a Cracolândia, tem solução? Antes de eu te responder tudo isso, curte esse vídeo, segue nosso canal e vem comigo ver a Câmara em Ação! Esta semana, a CPI dos Fios debateu com o Corpo de Bombeiros medidas de segurança contra o roubo de fios e cabos de cobre aqui na capital. Em youtube.com.br, você assiste a esta e outras reuniões da CPI na íntegra. Já a subcomissão Tarifa Zero se reuniu essa semana e debateu a criação de um fundo municipal para financiar a gratuidade nos ônibus aqui da cidade de São Paulo. Ah, e você sabe o que significa a sigla GTI? É Grupo de Trabalho Institucional. E por que eu estou falando disso, né? É porque esta semana, a Comissão de Direitos Humanos deu início às atividades da segunda fase do GTI Cracolândia. Esse grupo, ele é formado por órgãos públicos e também representantes da sociedade civil que juntos buscam soluções para resolver o problema da Cracolândia aqui na cidade. Em saopaulo.sp.leg.br, você encontra mais informações sobre esse GTI. Passa lá e se informe, tá bom? Aqui no plenário, os vereadores aprovaram por unanimidade a criação de uma CPI que vai apurar casos de violência contra mulher e assédio sexual. Essa semana, o plenário da Câmara também aprovou, em primeira votação, o projeto de lei da Prefeitura que valoriza a gratificação paga a policiais e GCMs da atividade delegada aqui na capital. E por hoje é só. Sextou, né? Então, ótimo fim de semana. Tchau! Tchau!